Então eu abri a academia, que foi em 68, licença de comercial de Copacabana, décimo andar. Eu só posso dizer realmente que tudo que eu ensinei foi de coração. Quando eu comecei a dar aula, ninguém sabia quem eu era, quer dizer, conhecia sim de shows, com arte, televisão, mas não sabia, de repente, da minha capacidade como professora. E eu tinha, em cada horário, eu tinha um aluno. Eu dava aula das nove da manhã às nove da noite. Eu lembro. Com uma academia. Quando a coisa começou a crescer, eu chamei o Nino Giovanetti para dividir a parte da manhã. Ele ficava com a parte da manhã, mas para isso eu tive que ensinar a ele os métodos que eu estava dando na academia. Aí, quando ele estava zen, aí eu passei a dar a parte da manhã para ele e eu fiquei com a parte da tarde. E nisso, a academia começou a encher, minha amiga. Realmente, tinha aluno que não dava para entrar mais, porque o lugar era pequeno. As pessoas tinham que esperar alguém sair da academia para poder entrar. Beleza! E era uma coisa nova, era novidade para todo mundo. Academia encher, sabe quantos alunos eu já cheguei a ter naquela academia? Naquela não. Juntando com, acho que eu fui ganhando, né? Que depois eu também saí de lá, do centro comercial. Eu fui lá para a Tatiana Lespova, porque ela estava alugando uma sala no décimo andar, porque ela tinha no oitavo e tinha uma sala no décimo. Foi nessa sala que eu fui, a primeira vez. Então, foi lá no IBU, exatamente. Aí, fui para lá, ali era uma academia de ginástica. Eu, quando fui, aluguei aquela sala, tinha cada buraco, porque tinham tirado aqueles instrumentos de academia, de não sei o que. Tinha nada. Eu só tinha dar aula em pé. Então, foi uma batalha, amiga. E as meninas foram para lá, para a Tatiana. Quando eu saí da Tatiana, que eu fiquei cinco anos na Tatiana, aluguei lá o décimo andar durante cinco anos. Quando eu fui para o prédio que hoje está alugado, as salas, o Ronaldo virou para mim, já estava com o Ronaldo nessa época. O Ronaldo virou para mim e disse assim, por que você não compra um espaço? Eu virei para ele e falei, mas com que dinheiro? Comprar, eu posso alugar, mas comprar não. Procuro um lugar, o batalha. É cara dele, é cara dele. Procuro um lugar. Aí, eu fui procurar, por coincidência, era em frente aonde eu estava. Aí, eu gostei daquela sala, porque eu falei, pô, uma sala enorme. Era linda. Não, não preciso mexer em nada, já era aberta, porque era a confecção de roupas ali. Aí, eu falei para o Ronaldo, olha, eu vi uma sala tal, só que gostei muito. Mas, para mim, não sabia nem que eram três salas. Para mim, ali, era uma só. Enfim, aí o Ronaldo foi comigo lá, olhou e disse, vou fechar o negócio, vou comprar. E me deu a sala de presente. Entendeu? Ai, que lindo. Me deu de presente. Mas, o Ronaldo era uma boa praça. Tinha uma pessoa de bom humor. Por exemplo, quando eu abri a academia, essa história também vale a pena ser contada. Quando as pessoas insistiram para eu abrir a academia, eu não queria fazer concorrência. Eu queria fazer coisa diferente, mas não concorrência. Entendeu? Quando eu fui dar aula na faculdade da cidade, eu não achava justo eu estar dando aula na faculdade da cidade e deixar minhas alunas. Entendeu? No tanto que eu fiquei dando aula na faculdade, eu fiquei um ano, dois anos. Eu falei, não, eu tenho que parar. Ou eu fico na minha academia, eu não conseguia me dividir. Por isso, talvez, que eu não tenha aberto outras academias. Porque, no meu raciocínio, eu não abri a minha academia para ganhar dinheiro. Eu abri a minha academia para formar pessoas. Fiquei quase 30 anos com a minha academia, se eu dei cinco espetáculos a pedido dos alunos. Eu não queria, porque eu não via aquilo. Eu via a minha academia como profissionalizante. Formar pessoas para cada uma procurar o seu destino. A minha visão, naquela época, era ensinar, era o meu objetivo ensinar aquilo que eu aprendi. No tanto que depois eu voltei várias vezes nos Estados Unidos para fazer uma reciclagem de aulas. Eu tenho que trazer mais coisas para as pessoas. A academia vivia cheia de alunos de fora. Por quê? Porque as pessoas passavam lá para se reciclarem. Entendeu? Para quando voltasse para os seus estados, trazer coisas novas para os alunos. Para os alunos todos que eu tive na minha academia, a procura que eu tinha de alunos, isso tudo é um prazer, é uma satisfação. Então, esse reconhecimento para mim é inesquecível. Eu não vou esquecer nunca. Mas eu acho que eu cumpri com a minha obrigação. E acho que cumpri bem. Foi missão. Você tinha uma missão. Com certeza. Com certeza. Você cumpriu a sua missão. Exatamente. Nádia, vocês não sabem, talvez. A Vilma teve a generosidade de me dar para coreografar um desfile que ela iria coreografar. Foi. Ela me deu um trabalho. Foi. Ai, que lindo. Eu não sabia. Foi. Exatamente. Tony, eu não tenho tempo. Vai lá e faz. Não aconteceu alguma coisa grave, Tony, naquela época. Alguma coisa que aconteceu comigo na época. Realmente, eu não me lembro. que eu não estava podendo sair de casa. Eu falei, Tony, pelo amor de Deus, pega isso, leva adiante. Eu não estou conseguindo, não estou com cabeça. Olha a confiança, cara. E foi, e foi. Não esqueci isso. Então, a minha vida é isso, amiga. É isso. Quer me saber mais alguma coisa? Mas, Vilma, eu quero, eu quero. Você abriu a sua academia em que ano mesmo que você falou? 68. 1968. E fechei em 91. E nesse período de academia, você fez um monte de outras coisas, né? Paralelos. Nossa, demais. Trabalhei muito. Eu quero falar uma coisinha para você. Primeiro, o trabalho profissional que eu fiz com você, eu era o par masculino da Tânia, que a gente foi dançar nos atos da luta. Eu era o rapaz e a Tânia era a menina. Aí, depois, eu lembro disso vivamente. Sua coreografia. Maestro Cipó, Elza Soares. Roda Viva. Roda Viva. Roda Viva. Exatamente. Eu vi esse detalhe. Lembro. Lindo aquele show. Ali na Urca, né? É. Ali no Bondinho, no Bondinho ali. Teve um Natal, que a gente fez o Natal da Árvore. Oi! Maravilha. É bons tempos. Mas vem cá. Vem cá. Isso aí é Vilma coreógrafa, né? Isso. Eu queria saber da Vilma bailarina, artista. Eu fui convidada para fazer o Planeta dos Homens. Eu fui a primeira convidada. No entanto que a roupa foi do Marquinho, né? Aquela foto que eu mostrei para vocês. Eu vou lá mostrar. Pode ir lá. Aí, eles me convidaram, o diretor que ia fazer o programa. E ele me convidou, a Vernão. Olha aí a foto. Ele falou, Vernão, eu queria que você fizesse a abertura para o Planeta. Eu falei, maravilha. Aí, chamei a Busta. Chamei a Mariudete, a Vilminha Dias. Estava com a Vânia Magalhães. Tinha outras. Agora não me lembro. Tem nas fotos. Enfim. Aí, eu coreografei. Foi maravilha. Teve um sucesso incrível. Só que esta abertura não existe mais porque pegou fogo a Globo. Então, ninguém mais falou dessa abertura. Ficou no esquecimento. Então, eu trabalhei muito. Eu muito. Dancei muito. E com todos os coreógrafos, você pode imaginar os melhores coreógrafos. Com Carlos, com o Leni, com Ismael Gieser. Nossa, tem vários. Vários, vários. Agora, não vou lembrar todos. Mas, está marcado no meu currículo. Quando eu fui fazer aula com você, eu tinha 12 anos, eu acho. Foi eu e Nádia. Saindo da Inicção, eu fomos fazer aula na sua academia. Eu fui fazer aula no Dona Eugênia, de baile clássico. E fazer aula no Dona Eugênia e com você. Só que aí, eu cheguei lá e você me indicou para fazer aula com a Vânia, Magalhães. Tia Vânia. Primeiro, porque eu era muito nova. E segundo, porque você achava que eu podia ficar travada de fazer aula com a minha irmã mais velha. E, de fato, ficava. Porque eu sei que fui muito fã da Nádia. Eu sempre achava que eu nunca ia chegar aos pés da Nádia. Viu? Mas é isso mesmo. Mas é. É exemplo. É exemplo. Com 15 anos, eu acho que eu já estava fazendo aula com você. Tanto que eu fui dançar nesse lugar, nesse show, que a Nádia era a meu parte. Você foi para a aula das profissionais, né? Das profissionais, é. Acho que merecia. E você dava aula... Eu também não pegava, não. Não pegava, não. Se pegava, não pegava, não. Eu sei. E você dava aula do Luíde. Isso. Que aula boa que era, né? Muito, muito, muito. Maravilhosa. O disco do Luíde. Fala, amor. Você tem alguma dor de corpo? Acho que não, né? Dor de corpo, graças a Deus, não. Nada, né? De nada. Não, não. Boba, mentira. É a única pessoa que eu conheço no mundo. Eu não. Graças a Deus. Nunca, 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 nunca. Caramba. Não me lembro nada. Já levei vários tombos dançando, inclusive. Vários. Inclusive, quando eu estava fazendo promise to promise, caiu um cenário na minha cabeça. Eu tenho oito pontos aqui. Por último. Tenho. Aqui, na Record, quando eu ainda trabalhava lá em São Paulo, eu levei um tombo para os bailarinos, pegaram minha perna, não pegaram meu braço. E eu caí, eu tenho pontos aqui na cabeça. Tem até uma marca aqui. Nossa. Mas dor no corpo, não. Você dançou durante quantos anos, Viúma? Comecei com 14 anos de idade. Na Record, profissionalmente. Quando eu fui para Aruba, eu estava com 49 anos de idade. Dançando. Fiquei lá seis meses trabalhando lá. Também como primeira figura. Então, eu trabalhei bastante. Sabe? Eu trabalhei muito, dancei muito. Eu acho que eu sou uma pessoa privilegiada. Então, eu me sinto uma mulher já, sabe? Coroada. Realmente feliz da vida. Porque eu tenho história para contar. Muita. Muita, não é pouca. Muita. Muita sem segredo. Viúma, se você pudesse ou tivesse escolher um trabalho como bailarina, que foi mais enriquecedor para você. Teria um? Olha, todos eles... Não, não tenho. Não tenho? Não, não tenho. Porque todos foram em momentos certos, nas horas certas, com pessoas certas. E todos foram diferentes um do outro. Então, todos me deram satisfação. Porque eu trabalhava com coreógrafo diferente, com vestiário diferente, cenografia diferente. Eu tenho boas lembranças de lugares que eu fui. Por exemplo, Radio City, para mim, nunca imaginei me trabalhar naquela casa. Para mim, foi uma glória. A minha primeira professora, que era a Cievas, eu vou carregar comigo a vida inteira. Foi muito importante na minha vida. Juro para você, de coração, todos os meus trabalhos foram importantes para mim. Que trabalhei sempre com pessoas diferentes e lugares diferentes. E tem uma coisa da criatividade, né? Está sempre diferente, né? Um coreógrafo diferente, que te traz coisas novas. Exatamente. Então, você está sempre aprendendo. Quando você pensa que você não aprende... O Luciano Luciano, por exemplo, foi excelente. Eu fiz aula dele. Foi um excelente coreógrafo. Exigente demais. Muito... Se tivesse uma curvinha, ele não deixava passar. Então, você pega vários trabalhos, aquilo você vai aprendendo também. E vai respeitando, entendeu? O coreógrafo. Vilma, esse vídeo que a gente faz, a gente está tentando documentar uma fase, essa fase que a gente viveu, para mostrar às pessoas que o que elas estão fazendo agora, a gente fazia há muitos anos atrás. E com disciplina, com garra, com técnica. Com respeito. Respeito. E a gente dançava pra caramba. Exato. É verdade. A gente está fazendo esse registro, como o Tony falou, para que as novas gerações conheçam o seu trabalho. Para saber que a coisa não acordou hoje e a dança é assim. Não é bem assim. Tiveram pessoas que vieram antes para abrir o caminho, para chegar onde chegamos. E pessoas que se empenharam. Teve um esforço. Eu também não vim para o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não oposei. Não. Eu vim a trabalho. Entendeu? E fui ficando por causa dos convites. Bom, né? Muito bom. E o Bandança agradece. Eu que agradeço de vocês. Pelo sucesso também de vocês. Porque vocês são unidos. Vocês têm foco, direção naquilo também que vocês querem. Por isso que vocês venceram. Se fossem três, um para lá e o outro para cá. Mas tem que ser para reunir. Para dar um contexto. Mas que vocês sempre foram unidos. Eu só não tenho dúvida. O sucesso está aí, amigo. O sucesso está aí. Que vocês continuem por muitos e muitos anos. Ainda vamos nos encontrar. Vamos, se Deus quiser. Ouviu. Deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Eu estou tentando há dois anos. Já comecei a fazer um esboço. Você já me contou dessa história. Se eu chamasse você para fotografar um número. Olha, eu vou te contar para você. Eu não sei se eu lembraria o primeiro passo que eu criei. Mas eu continuo tendo uma cabeça ótima. Para lembrar a passo. Mas é porque você está na ativa, amigo. Não, não, não. Aí você pode fazer. E eu vou guardando. Entendi, entendi. Eu vou guardar. Vilma. O que você daria uma direção para essa nova geração? Olha, a direção que eu dou sempre é aprenda com a pessoa certa. Porque você aprendendo errado vai dar problemas futuros no seu físico. E se você, a pretensão da pessoa amanhã futuramente também de abrir uma academia, ela saber o que ela vai passar adiante. O caminho é esse. Aprenda certo, entendeu? Para ser uma grande bailarina. Se é o futuro que a pessoa pretende. Porque as pessoas não querem ser bailarina. Mas que faça uma boa aula na boa academia. Sempre, sempre, sempre. Porque eu prezo muito a educação. Porque quando eu entrei na escola de dança, a disciplina é em primeiro lugar. Disciplina. E eu sou disciplinada até hoje, por incrível que pareça, por essas lições que eu levei de antigamente. Porque você tinha que chegar na sala de aula com o cabelinho preso. Aquela coisa, a roupinha toda direitinha, a malinha roda. A sapatilha direitinha, amarradinha certa. Hora certa. Tem um respeito pelo professor. Que hoje em dia não tem. A dança é isso. É disciplina. Eu acho que vale a pena você ter seriedade com você mesmo. Carinho com o teu corpo. Entendeu? E felicidade naquilo que você está fazendo. Eu sempre fui muito feliz naquilo que eu me projetei a fazer. Eu fiz com muito, muito amor. A juventude é isso, entendeu? Vão à procura daquilo que vocês querem. Persistam, insistam. E seja... É só direcionar o caminho que vai dar certo. O negócio é poder, é querer. Querendo, tudo dá certo. Eu que quero. Com muita boa. Com muita boa. Filma, obrigado. Obrigada. Tchau. Obrigada, querida. Beijo grande pra você. Muito, muito obrigada. Adorei estar com vocês. Um prazer enorme. Até já, já. Até. Tchau. 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 Tchau.